Galera, estou de volta aqui no maior e melhor site de abertura de caixa de skins ICS, que é o Keydrop. Na moral, o Keydrop pra mim é o melhor site pra você conseguir pegar skins ou trocar skins abrindo caixas, né? Tem o Upgrade, tem o Skin Changer do site, eu tô amando demais o Keydrop e eu gostei muito. E da última vez que eu vim aqui, a gente transformou a nossa banca em uma quantidade muito, mas muito grande em skins, tá? Eu tenho 38 mil reais em skins no Keydrop. Eu nem retirei, vocês sabem que eu tenho uma rotatividade muito alta de skins nos meus inventários, né? Tanto o inventário de coleção, quanto o inventário de skins líquidas. Passa muita, mas muita skin. E eu tô pensando o que fazer agora com essas skins que estão aqui no Keydrop, possivelmente tirar uma faca ou outra pra aproveitar. E o resto, tentar investir aqui no próprio site, abrindo caixa, fazendo batalha, tentando pegar uma Alp, mano. Eu quero tentar tirar, novamente, uma skin muito cara aqui no Keydrop. Eu já peguei HAL Factory New, já retirei no passado Gangneer. Tô pensando em retirar outra AWP aqui, entre Gangneer e Dragon Lore, mas a gente tem que fazer ou um Upgrade insano ou dropar em caixas. No momento aqui no meu inventário de muito interessante, eu tenho essa M9 Lore. E ela tá em Factory New, né? É uma faca, assim, sensacional, mas não é uma faca que eu tenho muito interesse em retirar pro meu inventário do CS. Depois a gente tem aqui uma Bioneta Gamma Doppler, que se eu não me engano a gente dropou numa caixa bem barata. Eu quero lembrar qual caixa que foi. Esse já é um estilo de faca que eu me interesso mais ou em ficar pro meu inventário ou em retirar pra fazer trocas, né? Uma faca que não tá entre as mais caras. E tava aqui no meu inventário também que eu fiquei curioso, até pensando em retirar essa Glock Twilight Galaxy. Porque, tipo assim, ela no CS2 tá fantástica, tá sensacional mesmo. Essa cor diferente, esse brilho com stickers deve ficar muito bom também. Eu tava pensando em, talvez, substituir a minha Glock por essa, se encaixasse. E por fim ainda, dessas skins que eu peguei, que foi uma leva de skins muito lindas. Tem uma WP Wildfire Factory New aqui. E a galera tem feito um craft nessa Wildfire que fica muito bom, que é com adesivos incinerations holográficos no scope. Fica mais ou menos assim, eu não tenho certeza se tem um jeito certo de fazer esse craft. Mas, enfim, eu achei muito legal essa ideia. Eu tava pensando em investir em uma skin diferente, assim, pra ter no meu inventário. Tipo, crafts após a atualização, ficaram muito interessantes. Então, talvez pegar uma dessa aí. Enfim, mostrei meu inventáriozinho aqui, as skins que tão no Keydrop. Só pra deixar vocês com vontade de terem mais skins aí no inventário de vocês. E se quiser passar no Keydrop, o link tá na descrição. Você pode usar o código login pra depositar aqui no site e ganhar o bônus. Bom, as caixas que eu abri pra dropar essas skins dentro de batalhas, foram essas daqui, desse evento que tá rolando ainda. E, na moral, as caixas tão muito boas, mano. Essa caixa mais cara, de 1.700 pila, a gente abriu. Deu muito certo, mas é muito arriscado, obviamente. E a gente tem essas caixas aqui de 600, 300, 150, 80, até 37, 25 reais. Acho que eu vou abrir, que são bem interessantes. Ó, essa aqui que é a mais baratinha. Vamos tentar pegar um dos rifles mais legais aqui dessa caixa. Talvez a Alpia Zimove caia pra gente. Vou fazer uma batalha com 10 dessa caixa. E aí, vamos ver se a gente consegue vencer. Vamos que vamos, mano. Ó, o modo underdog tá ligado. Então, eu não quero dropar skins muito caras. E a gente vai direto ao ponto aqui, vendo se os bots conseguem dropar itens bons. Ó, a casinha ali, forte, 120 reais. Boa. M4x4 Temucal de 100 pila também. Tamo bem, mano. Tamo bem. Hum, caraca. Agora eu me ferrei um pouco com essa M4 que eu dropei. E, ó, tamo começando de leve. Isso é a caixinha mais barata, então não vai vir ainda facas. Drops super caros, né? Mas, se a gente conseguisse fazer com que o bot lá da direita dropasse algo caro, a gente ganhava já uma nota. Vai dar quase mil reais essa batalhazinha aqui, mano. E é muito provavelmente que eu vou acabar perdendo. A diferença não tá muito grande, mas o bot da direita só dropa skin baratinho. E levou milão o bot. Boa, se tem uma caixa mais carinha de 37 reais aqui, já vai começar a ter faca. Caixa interessante aí do evento também. Tá dropando a Akai Inheritance, mano. Uma chance de 0,1%. Portanto, gostaria de tentar dropar essa Akai Inheritance aqui. Vamos lá, galera. 10 caixinhas dessa, eu não acredito, mano. Dá pra dropar a Akai Inheritance. Eu tô louco pra pegar uma dessa aí no meu inventário do CS pra jogar com ela. Talvez aplicar uns 4 ou 5 stickers azuis, assim, combinando, né? A chance é 0,1% nessa caixa. Uma chance baixa. Vamos ver se alguma outra caixa aí do evento tá dropando também essa Akai Inheritance. Vai estar só nessas caixas, essa Akai. Porque são as caixas novas, né? E a Akai acabou de ser lançada aí no CS2. Opa! A Alp Hyper Beast tá começando a ficar bom. O negócio aqui, o modo Underdog está ligado. E por enquanto a gente não tá ganhando, mas é por muito pouco. A diferença aqui tá, tipo assim, 10 pila. Hum! Acertei um dropzinho um pouco mais caro que me complica. Nossa! Dropei a USP Print Stream. Se não tivesse ligado o modo Underdog aqui, eu tinha ganhado fácil. Galera, essa caixa de R$159 do evento é onde começam a ficar interessante as coisas, mano. Pode vir M9 Lore, Baioneta Gama Doppler. Aquela em conjunto com essa caixa aqui de R$359 é onde tá muito interessante, mano. Então vamos criar uma batalha combando essas duas caixas, vendo se a gente consegue ganhar. Na moral, vai ser bom ganhar uma batalha forte. Essa daqui sai um pouquinho mais cara. Tô gastando R$2.000 pra abrir essas caixas. Colocamos três bots. O modo Underdog tá ligado. Vamos lá, vamos torcer pra esses bots. Isso, mano! Isso que eu quero! Torcer pros bots droparem itens bons. Não foi uma faca tão boa. Foi uma survival, mas tá ótimo. Vem uma Vulcara ali também de 400 pila. E temos 10 caixas. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer aqui, mano. Mais uma skin boa, que é um M4 Temukal. 300 pila. E... Ufa! Quase, velho, quase. Achei que eu ia dropar uma Nômade ali, passou de relance, mas não veio. Por enquanto, estamos ganhando a batalha. Meu Deus do céu, mas não dá pra cantar vitória antes da hora, galera. Porque tem muita caixa ainda, velho. Muita caixa boa, porque são as três últimas ali. Podem decidir tudo, tá ligado? Elas podem dropar várias facas. E a gente pode acabar dropando alguma coisa um pouco mais cara. Eu tô com R$250,00, vencendo a batalha. E o bot do meu lado tá só com R$500,00. É pouca diferença. Veio uma Navadia lá. Calma. O bot tá com R$650,00. Eu tô com R$380,00. Beleza. Calma, 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 calma. Nossa. Eu passei o bot por muito pouco, velho. Ele tá ganhando agora. Ah, não, mano. Tá entre nós dois aqui. Ele dropou uma Alp Wildfire. E eu venci a batalha. Yes, cara. Essa Alp Wildfire foi FN e já vai embora. É, me morre. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não tem nenhum item muito especial aqui. Não tem nenhuma faca Sector New que eu gostei. Eu vou acabar vendendo esses itens R$7.200,00, mano. Deu mais de R$5.000,00 de lucro essa batalha pra mim. Muito top. A maioria é rifles caros, tá ligado? Essas caixas dropam os itens muito bons. Eu queria ganhar uma batalha sem ser no modo underdog. Tipo assim, o modo clássico pra eu mesmo dropar uma faca, tá ligado? Eu gosto quando aparece ali eu dropando a faca e ganhando dos bots. Geralmente eu tô lucrando mais do que ganho no modo underdog. Eu não reclamo quando dá certo. Mas vamos ver se a gente consegue abrir essa caixa de 150 pila e dropar uma faca aqui pra ganhar todas as skins desses dois bots que eu coloquei na batalha. Tem que vir uma faca melhor pra gente agora, mano. Calma, calma, calma. Não vamos arregar, velho. Faca mais cara eu ganho tudo. Putz, ela não vale tanto quanto a outra. Mas já foram duas facas na batalha. Meu Deus, tem duas caixas só. Isso, isso que eu tô falando, mano. Baioneta, Gemma, Doppler. Calma, última caixa só pra gente comemorar. Yes! Fala sério, velho. Que vitória foi essa, mano. R$8.500,00 em skins. Galera, viu? Três facas, mano. Quinze caixas, três facas. Absurdo, absurdo. Pra mim, essa eu acho que é a melhor caixa do momento do que drop. Manda essas facas aqui que eu vou ter que retirar pra mim. Acho que eu vou pegar essa baioneta Gemma Doppler. Olha como que tá a minha banca, velho. Eu tô com R$10.000,00 ainda. Em saldo, que eu posso abrir as caixas se eu quiser ou fazer a batalha. E R$46.900,00 em skins, mano. Não, na moral, essa caixa de R$150,00 aqui tá muito, mas muito boa. A de R$300,00 também é legal. Mas assim, por ter caído essa baioneta Gemma Doppler, mano, na caixa de R$150,00, vinha uma faca de R$4.000,00. Olha ela como vem, velho. Olha ela como vem, velho. Sensacionar essa caixa. Eu tô em dúvida que entre essas duas, qual que é a melhor caixa? Eu vou fazer mais uma batalha pra tirar minhas dúvidas com essa caixa de 359 pila. Daí a gente pega a baioneta e vamos jogar um pouquinho com ela. Ó, vamos ver. Antes de fazer a batalha, eu vou abrir uma dessa aqui. Mano, eu perdi abrindo a caixa sozinha, né? Na batalha, eu acabo ganhando mais. Uma vez só, uma vez só. E aí, uma batalha com cinco dessa caixinha pra gente tentar vencer. Faca, faca, faca. Para, 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 para. Passou perto, passou perto. Na moral, essa caixa aqui deve ser muito boa. Cinco dela. Eu não sei se eu ligo o underdog ou não. Eu já ganhei uma muito boa com o underdog. Uma muito boa com o modo clássico. Eu vou ligar o underdog. Vamos lá. Torçam por mim. É a última batalha aqui. Pra tentar vencer mais um pouco. Vamos nessa, velho. Caixa de trezentão. Começou com faca. Beleza. Perfeito. Faca barata. 780 reais essa Falcon. Mas já estamos com uma boa vantagem daquele bot lá. O Ash no meio droppou uma Golden Core. Eu dropei uma Player Two. Tudo bem. Mais três caixinhas pra gente tentar desempatar. Alpezinha boa, mano. Contei no split, mas a minha Player Two forte de novo. Não estou ganhando. Alpewad Fire duas vezes, hein? Fio de teste de as duas. Estamos ganhando. Última caixinha. Pra fechar com chave de ouro é nosso. Pode comemorar, porque a gente ganhou todas as batalhas importantes. Meu amigo do céu. Vendi mais três e meio. Cara, que sequência de lucro absurdo que eu estou fazendo no Key Drop. Já, já dá pra gente chegar aqui. Ou no Skin Changer, né? Ou no Upgrader. Tem que estar maluquíssimo no Upgrader. É sempre divertido. Preciso sacrificar uma porrada de itens se eu quiser fazer isso. Não vai ser muito simples assim, né? Por outro lado, no Skin Changer. Que é algo que eu acho muito legal no site. Se você quiser utilizar pra não ter muito risco na hora de trocar alguma skin do seu inventário. Simplesmente poder pegar uma skin que você quer na hora pra poder jogar. Cara, super recomendo aqui esse Skin Changer. No momento não tem nada, tipo assim, que eu busco, né? Que eu procuro. Mas tem que ficar de olho aqui que vai aparecendo aqui. Muita skin boa. Muita oportunidade pra você fazer trade das skins que você não quer. Por alguma skin, talvez, que você queira pegar pro seu inventário. Tipo, ó. Ó, faquinha Gama Doppler, né, mano? Faquinha Doppler. São coisas que hoje em dia vale muito a pena pegar. Eu vou pedir essa baioneta Gama Doppler aqui pro inventário. E já já eu busco ela. Eu só quero mostrar antes pra vocês aqui a página do evento, né? Que é onde você pode, no momento, participar aqui de um ranking, mano. Pra tentar vencer alguma skin, tá? Tá rolando até o fim do evento. Tem 100 pessoas aqui que vão receber skins como premiação. Inclusive, você pode ir acumulando aí os pontos do evento. E você pode trocar por skins de graça, tá? Depois eu vou trocar aí todos os meus pontos antes do evento acabar por uma skin só. E eu mostro pra vocês qual que dá pra pegar, né? Acumulando o máximo de pontos. Por enquanto, eu não tenho muito ponto ainda. Mas eu vou continuar abrindo essas caixas do evento e fazendo batalhas com ela. Pra conseguir ganhar uma skin bônus depois. Mas aí, mostrando pra vocês, né? O que eu já poderia fazer, por exemplo. Eu gosto de resgatar a skin direto aqui, ó. Coloco os pontos, uso aqui e crio uma skin na hora, né? Que eu posso simplesmente vender. Eu gosto de fazer assim. Mas tem os ovinhos aqui também que você pode abrir, né? E ganhar skins na hora abrindo esses ovinhos. Mesma coisa, basicamente. E no momento, todo mundo que estiver adicionando saldo no Keydrop vai estar ganhando já esses pontos bônus automaticamente. Então, ó, já sabe, né? O link tá na descrição. Se vier depositar aqui, usa o código login. pra dar esse apoio pra você ganhar os 10% aí de bônus. E vamos dar uma conferida nessa faquinha aí que a gente dropou hoje. Que, na moral, deve estar sensacional em game. Ah lá, vamos ver se tá bonita a bichona. É uma banheta que eu adoro, né? Não tem como dar errado, mano. Editor, solta o Slow Mojo pra nós. E para a próxima. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri